É um sonho que eu acho que não só meu, mas a maioria das meninas que entraram, era um sonho entrar na Enel. Esse evento hoje aqui, ele marca um momento muito importante para nós que fazemos a Enel Ceará. A Enel, no Ceará, irá investir quase 5 bilhões de reais nos próximos três anos. E é uma realização não só para mim, mas para todos os meus colegas que adentraram junto comigo nessa empresa. Eu tenho agora um senso de pertencimento. Além da gratidão, é um senso de pertencimento. Falando em opinião de todos os homens e mulheres, que nós estamos comprometidos a trabalhar com segurança e excelência para levar a Enel com qualidade para todos os nossos clientes de Ceará. Um, dois, três, cinco! Um, dois, três, cinco!